E aí pessoal, tudo bem com vocês? Pronto, Batista, olha só, hoje eu vim aqui no extremo sul da capital baulista mostrar pra vocês uma das melhores academias da Zona Sul. Pessoal, que bacana, nós estamos aqui, sabe onde? Academia Fitness Center. O que que faz academia? Faz o que? Faz academia, né pessoal, olha só. Musculação funcional, exercício funcional, personal, a gente também tem crossfit básico, condicionamento físico, resistência e alongamento, tudo isso pra vocês. E sabe o que é o bacana? É que essa academia aqui, pessoal, tudo bonitinho pra vocês, tudo arrumadinho. E aqui ó, material pessoal, os aparelhos são tudo novos, olha que bacana, tudo novo pra vocês. Temos aqui pessoal, nossas bicicletas ergométicas também, ó, temos aqui ó, que bacana, tá vendo? Que da hora mesmo, vale a pena você vir aqui, ó, encontrar tudo que você precisa no lugar só, pagar barato. É isso aí gente, e é o seguinte, se você nunca fez academia, tem vontade de fazer academia e não sabe como fazer, você pode pegar o WhatsApp, entre em contato com a gente, personal trainer, que ele vai falar pra vocês, e vale a pena, aí você vai fazer pra vocês, tá bom? Bem legal e bem bacana. E sabe o que é bacana também? Se você falar que viu esse vídeo, a primeira aula é grátis, tá pessoal? A primeira aula é só pra você ver se vale a pena, então você vem aí, se você não vir, só você não vai.